Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. Bora aprender a fazer uma esfirra de carne com massa, com batata e farinha sem glúten e fica perfeita, tá imperdível. Vamos começar? A primeira coisa é cozinhar as batatas. Eu vou fazer no micro-ondas, por quê? Porque ela não vai soltar tanta água. Você fura, né? E vai envolver um papel toalha úmido. Se a gente cozinhar na panela, gente, ela vai juntar muita água e na hora da gente colocar a farinha, ela vai pedir mais farinha. Então você fazendo assim, a batata vai ficar mais sequinha. Então aqui foram seis minutos e ela cozinhou bem cozidinha, ficou muito boa. Aí você vai amassar a batata. Pode passar no espremedor de batata também, porque ela vai ficar mais lisinha ainda. E aí uma xícara de batata cozida. Pode ser batata doce, se você preferir também, tá bom? Aí nós vamos colocar um ovo. Dá uma batidinha. Uma colher de sopa de azeite. Uma colher de chá de sal. Vamos misturar esse daqui. Agora nós vamos adicionar a batata cozida e amassada. E agora nós vamos adicionar 3 quartos de xícara em um mix de farinha sem glúten, aos poucos. Pode ser que na hora que você fizer, peça um pouquinho mais de farinha, ou pode ser que você use menos, tá? O importante é dar o ponto da massa que eu vou te mostrar aqui. Aí, ó, esse é o ponto. Ela fica bem, solta bem das mãos, tá vendo? Fica bem macinha. Então, aí você já pode parar. E agora nós vamos abrir aqui. Aí com um rolinho você vai abrir. Se você não tiver um rolo, pode ser uma garrafa. E eu vou utilizar esse potinho que eu tenho aqui pra poder fazer o formato circular. Depois eu coloco na descrição do vídeo o diâmetro. Aí você recheia com a carne moída bem temperadinha, bem gostosa, né? E fecha. Não pode ser muito fininha a massa na hora de abrir, senão ela vai furar. Na hora de assar, ela vai rachar e vai soltar o líquido do recheio. Então, não pode ser muito fininha a massa, tá? E aí, pronto. Aí você molda as esfirras e faz isso até terminar. Pincela com a gema. E aqui eu untei a forma e coloquei papel manteiga. E coloquei uma sementinha de gergelim pra decorar. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Na airfryer vai de 10 a 15 minutos, tá? E aí, que é o resultado. Gente, fica muito gostosa essa massa, gente. Chama bem macia, com recheio temperadinha, tudo de bom. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto